Vem cantar no programa Edelson Moura na TV, Fábio Mesquita! Não me pergunte por que é que estou chorando, não me pergunte por que estou sofrendo assim, é que a saudade que eu sinto me apavora, não vejo a hora desta dor chegar ao fim. O meu castigo é beber apaixonado, fui desprezado por alguém que eu amei, eu não consigo aceitar que o outro homem seja o dono da mulher que eu mais amei. Se ela soubesse o quanto eu estou sofrendo, vivo bebendo dia e noite sem parar, por mais que eu beba, ela não sai da lembrança, nem esperança de onde ela voltar. Sendo na mesa e mais um copo de bebida, em minhas mágoas eu começo a afogar, ah se eu pudesse encontrar com meu amor, meu sofrimento seguiria se acabar. Ah se eu pudesse encontrar com meu amor, meu sofrimento seguiria se acabar. Ah, o sofrimento que não se acaba, meu Deus do céu, é só enchendo e derramando. O meu castigo é beber apaixonado, fui desprezado por alguém que eu amei, eu não consigo aceitar que o outro homem seja o dono da mulher que eu mais amei. Se ela soubesse o quanto eu estou sofrendo, vivo bebendo dia e noite sem parar, por mais que eu beba, ela não sai da lembrança, nem esperança de onde ela voltar. Sendo na mesa e mais um copo de bebida, em minhas mágoas eu começo a afogar, ah se eu pudesse encontrar com meu amor, meu sofrimento seguiria se acabar. Ah se eu pudesse encontrar com meu amor, meu sofrimento seguiria se acabar. Fábio Mesquita, legal Fábio, antes mesmo da gente entrar no palco aqui, você estava me dizendo que ouviu falar de um programa de rádio, há muitos séculos atrás, que o Edelson Moura apresentava, chamado Pergunte o que quiser, é isso mesmo? A história é bem diferente, me contaram errado. Sim. Eu queria, eu com 3 anos de idade, mas você não é tão velho assim não. Sim. Eu queria ouvir Edelson Moura no Pergunte o que quiser, junto com a Márcia Ferreira. Exatamente. E o meu pai gostava, era do Jaisinha, era um forró. Olha. Aí eu estava lá no Sempre Jabuti, caçando a nacional. Em que cidade? Nós morávamos no interior de Santa Luzia do Tide, eu sou filho de Santa Luzia do Tide. Santa Luzia do Tide no Maranhão, terra do Edmiltoviana. Um abraço para Santa Luzia. E hoje atualmente eu estou em Buritico Pú. Você sabe que lá em Santa Luzia nós temos bons amigos, meu querido Natanael, que é o Natan. Natan. Da Rádio Pindorama, FM. Pindorama, Kaká. Isso, André, toda a família, a esposa do Natanael, que sempre faz uma galinha caipira gostosa, quando o Edelson Moura vai lá para a gente almoçar. Edelson, você sabe o que acontecia? Hã? Aí eu estou lá, aí você começava assim, pergunte o que quiser, aí vinha lá os dois, aí o meu pai chegava e disse, tu já está ouvindo esse diabo de novo. Desligava. Desligava. Ele desligava. Mas ficou cego, só por isso. Acho que foi por isso. Ele ficou cego. Tá cego. Foi praga. Nossa, que foi. Então, me dê seu disco aqui, rapaz. Vamos mostrar para o público brasileiro essa música romântica que você cantou. Como é que é o nome dela? Essa música aí, Afogando as Mágoas. Afogando? Afogando as Mágoas. É uma composição nossa, graças a Deus. Ainda, Marcelo José estava cantando ali, né Marcelo? Você gosta de música brega. Eu adoro. Adora a música brega. Eu sou brega, né bicho? É. Se brega for sinônimo de coisa boa, eu prefiro ser brega. Claro, e a música do Fábio, bacana. Parabéns, Fábio. Parabéns mesmo. Está aqui o disco, né? Para você. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para algumas pessoas lá. Posso? Claro que sim. Mandar um abraço aí para o meu produtor do DL Estúdio, DNews. E também aproveitar e agradecer por essa oportunidade que eu recebi. O Brasil hoje está me conhecendo através da Rede Família, o programa do Edelson Moura na TV. Mas a minha conversa começou lá com o Andreone Pelins. É. E depois eu conheci essa félia aqui, Marcelo José. E ele disse, não, vou te passar para uma pessoa e ela vai ver com a produção se tem como você ir. Participar do programa. Aí falou com a senhora de Carminha lá. Carminha, minha querida amiga. Aí eu fiquei, quando de repente ela me mandou um áudio, Fábio, você pode vir em julho ou em agosto? Vamos agora. Uma salva de palmas para o Maranhão. Obrigado, Marcelo. Santa Lisia do Tide, que manda para a gente aqui, Fábio Mesquita. Fábio, muito obrigado. Quer divulgar seu telefone de show para o Brasil inteiro? Vamos divulgar. DDD 98987-2804-29. Esse é o WhatsApp. Eu, devido... Eu quero falar com a produção aqui. Esse rapaz é aquele mesmo daquele pedido? É. É porque teve uma pessoa, que eu não vou dizer quem foi. Mas eu vou só contar a história. Essa pessoa chegou para a produção, eu acho que ela corrompeu a produção. Foi você? Foi você, Marcelo José? Descobri sem querer. Ele pediu para você cantar no programa da semana que vem de novo. Você pode ficar para cantar? Obrigado. Posso sim? É mesmo. Uma salva de palmas. Ele volta. Obrigado, Marcelo José. A semana que vem. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Vamos fazer um breve intervalo, Brasil. E dentro de instantes, o Edelson Moura volta. Até já, Brasil. Os ômegas são espetaculares na nossa saúde. Ajudam na eliminação de riscos cardiovasculares. Quem tem colesterol alto e sofre com pressão alta, preste atenção neste comercial. Sua vida pode estar em risco e você não sabe. Um derrame e um infarto podem acabar com os seus sonhos. Por isso, tenha sempre ao seu lado este produto que vai ajudar você a ter uma vida longa e saudável. Ômega Complexo Supremo. Ótimo para quem sofre com... Obrigado, Fábio.